E aí, seja bem-vindo ao canal Bruna S.A. Tô de volta hoje trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para enviar um e-mail para outra pessoa, para uma empresa, enfim. Caso você tenha seu e-mail e precise mandar um e-mail pra alguém, eu vou explicar, é muito simples, não tem segredo nenhum, mas pra quem não é acostumado, vai a dica aí de como fazer. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz vídeos todos os dias com dicas como essas, além de várias outras tutoriais, informações que podem ser muito úteis. Então vamos lá, primeiramente o que eu vou fazer? Eu tô no Gmail aqui, eu vou mandar pelo Gmail. Aí eu vou abrir o Gmail e vou vir aqui embaixo. Tem aqui, ó, escrever. Eu clico aqui em escrever. E aí já vai aparecer lá, D, no caso, o meu e-mail, né? Informando, indicando que sou eu que tô enviando o e-mail pra outra pessoa, pra alguma empresa, enfim. Aí eu vou digitar aqui, ó, para o e-mail da pessoa pra quem vai ser enviado esse e-mail. Coloquei lá o nome dele, beleza? E o assunto, eu vou colocar... Vamos supor que eu queira mandar um boleto em PDF, alguma coisa assim. Aí eu vou colocar aqui, ó. Boleto PDF. PDF, que é o assunto, pra identificar aí o tipo de e-mail. E aí, eu posso escrever aqui, ó, enviando, só informando mesmo, uma mensagem qualquer. E aí, caso eu queira enviar um arquivo, eu venho aqui nesse símbolo, clique sobre ele e anexar arquivo. Aí eu incluí um PDF aqui no arquivo e... Prontinho. O que que eu vou fazer agora? O e-mail já tá pronto. Agora é só enviar. Eu venho aqui e foi enviado. Aí, o que que eu faço pra conferir? Eu venho aqui, ó, nesses três tracinhos e enviados. E aí vai aparecer lá. A pessoa recebeu o e-mail, foi enviado, confirmou que foi enviado. E caso não seja enviado, se tiver algum erro, ou seja, no endereço, enfim. Aí, geralmente tem uma mensagem indicando que houve o erro, que o e-mail não foi enviado. Por algum erro, seja no endereço de e-mail, enfim. Sempre você vai saber quando deu certo e quando não deu. Se não aparecer nenhum tipo de mensagem de erro, é porque o e-mail foi enviado. Então, é só essa dica aí pra quem não sabia. Mas, qualquer dúvida aí, é só deixar um comentário que eu estarei respondendo. Por enquanto é só. Se o vídeo te ajudou, eu peço que você deixe seu like. Eu agradeço muito. Isso aí ajuda muito, é muito importante pra continuidade do canal e de novos conteúdos. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui. Obrigado, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.